Fala galera ligada no meu canal Eu vim aqui fazer um vídeo pra vocês Dos dois novos modos do Monstrangentes Do Grande Duelo E do Duelo Clássico Só que eu não vou poder fazer o Grande Duelo agora Porque eu estou sem ficha de Grande Duelo Então eu tenho que fazer o Duelo Clássico Aqui você pode usar vários tipos de monstros Vocês tem todas as runas nível 6 Olha a grande variedade de monstros Mas é tudo sortido Mas repete muito Vamos lá, confirmar Vou gastar minhas 4 fichas Aqui eu vou pegar o Chiron de Ruby Aqui eu já vou pegar Pera aí gente, aí Vou pegar A Macuga E aqui eu vou pegar Ela fala o nome dele não Que é muito difícil Então né, vamos começar Eu vou atacar primeiro Vamos ver Aqui eu vou usar sangue mineral Que vai ser cargas dele Vamos ver Vamos ver o que ele vai fazer Recarregou Como eu sabia que ele Fazer Vamos ver Se esse aqui tem algum ataque Para Não Então eu vou usar Migração Essa aqui Eu acho que não tem um ataque Ah, tem sim Vou usar camuflagem reflexiva Deixar todo mundo fraco contra metal No próximo ataque dela Eu vou matar todo mundo já Deixar todo mundo pronto Para morrer já Hum, você vai me ferrar Só vou fazer uma batalha falando E o resto eu vou deixar só para vocês verem Agora eu vou usar a rainha das lâminas Para ver se eu consigo matar um Matei um Agora a chance de eu vencer é grande Só que os monstros dele É difícil ele perder também Mas dá para vencer sim Aqui Matei o stunner dele Agora o striker Está sangrando Perdi Essa luta eu já estava com certeza Que eu perdi Agora eu vou deixar o resto da luta Para vocês Com uma música E tchau E tchau E tchau O que é isso? 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 O que é isso?